Então a gente se concentra em seguir um sistema, fazer parte dele, nos estressar para construir um império aqui nesta Terra, ou até mesmo em Marte, ou outros planetas. No ventre de uma mulher grávida estavam dois bebês, eles eram gêmeos. O primeiro perguntou ao outro, você acredita na vida após o nascimento? Certamente, algo tem de haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Ah, que bobagem! Não há vida após o nascimento. Como você acha que vai ser isso? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminharemos com as nossas próprias pernas, usaremos os nossos pés e comeremos com a nossa boca. Isso é um absurdo! Caminhar é impossível. E comer com a boca? Isso é ridículo! O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo apenas uma coisa, a vida após o nascimento está excluída porque o cordão umbilical é muito curto para conseguirmos viver lá fora. Na verdade, certamente existe algo. Talvez seja um pouco diferente do que nós estamos habituados a ter aqui. Ah, mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento para nos contar o que acontece. O parto apenas encerra a nossa vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada dentro dessa escuridão. Eu vou aproveitar o máximo que eu posso esse conforto, porque depois tudo acaba mesmo. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Você realmente acredita que existe uma mamãe? E onde ela está supostamente agora, neste exato momento? E você ainda me pergunta onde ela está? Ela está em tudo à nossa volta, nela e através dela, nós vivemos. Sem ela, tudo isso não seria possível. Ah, eu não acredito nisso. Eu nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que não existe nenhuma. Bem, mas às vezes quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la cantando, falando conosco, nos sentindo. E eu sinto também como ela afaga o nosso mundo. Por este motivo e muitos outros, eu penso que só então a vida real nos espera. E agora, estamos aqui nos preparando para esta vida real. A América do Sul não era conhecida até ser descoberta. A tecnologia não era conhecida até ser descoberta. Objetos voadores, como aviões ou naves, eram apenas uma carruagem de fogo nas descrições bíblicas. Sairmos da caixinha onde nós fomos colocados ao nascermos é a cura para a humanidade. Estarmos abertos para o conhecimento que até então nos é desconhecido. Quantas vezes não escutamos discussões sobre Deus, universo, energias, vida após a morte, seres de outras galáxias, naves e tudo mais. Quem está certo ou quem está errado? A verdade é que não existe certo ou errado. E todos nós retornaremos para o mesmo lugar, quer você aceite ou não. Uns retornam mais rápido e outros mais devagar, pois decidem permanecer aqui por mais tempo, por motivo de apego material, apego às pessoas ou ao seu próprio orgulho. Mas independente do que acreditamos ou deixamos de acreditar, nós somos todos um e por isso retornaremos todos para o mesmo lugar de onde nós viemos. É exatamente quando silenciamos que escutamos a voz da nossa alma, o guiar do espírito e a verdade do que nós realmente somos. Nós fazemos parte de um ecossistema onde tudo tem vida. Tudo tem uma consciência. Somos microcosmos dentro do macrocosmo. As nossas células são tão minúsculas, vivem também uma vida tarefada, cheia de compromissos, de agitação, de manipulação externa, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Elas também vivem em um ecossistema dentro do seu planeta, que é o corpo humano. Nós somos iguais a essas células. Somos manipulados por uma força externa, as mídias sociais, o sistema político, religioso, educacional. E todas essas coisas nos cegam e nos prendem aqui nesta ilusão de que aqui é o lugar em que nós devemos nos concentrar, pois uma vida após esta vida é impossível. Difícil de acreditar, não é? Então a gente se concentra em seguir um sistema, fazer parte dele, nos estressar para construir um império aqui nesta Terra, ou até mesmo em Marte ou outros planetas. nos preocupamos somente com esta vida, porque a vida é curta e temos que aproveitá-las ao máximo que podemos, fazendo tudo aquilo que nos dá prazer, ou melhor, prazer para o nosso ego. Hum, mas como fica a nossa alma? Aham, descanse em paz, não é? Quando alguém morre a gente fala que você descanse em paz. Por isso temos que então trabalhar aqui enquanto podemos. Temos que construir palácios, viver na vaidade do ego, mostrar que somos capazes de ter sucesso para suprir alguns complexos de rejeição da nossa infância. É, a nossa alma realmente não tem espaço nessa vida tão agitada, onde o barulho nos deixa surdos e a manipulação externa nos cega, acreditando que só existe essa vida e que eu e você somos separados e não conectados. Nós somos células dentro deste grande macrocosmo. Células dentro de um corpo, dentro do ventre de uma engaia, que é o planeta Terra, e que também está prestes para dar à luz. Somos células trabalhando pela vida após essa vida, a ascensão da nossa alma, da mesma maneira que dentro do nosso corpo temos bactérias e vírus que estão sempre de alguma forma atacando células frágeis, fracas, desnutridas ou estressadas. Aqui fora também lidamos com o mesmo se não cuidarmos do nosso coração e da nossa mente. Espiritualidade é a unidade de espíritos e humanidade a unidade de humanos. Esta é a hora de nos tornarmos espiritualistas, aprendendo a vivermos como unidade. É no momento em que somos humanos que vivemos a espiritualidade e não o contrário. Muitas pessoas se preocupam em buscar a espiritualidade, mas se esquecem o que é ser humano. A gentileza, a bondade, a compaixão para o seu corpo e para com o próximo. A unidade é o que faz a força. em um lugar onde não há separação de países, de raças, religiões e de ideias políticas. Que possamos viver com esta consciência de que estamos aqui preparando a nossa próxima parada, a nossa próxima vida, porque tudo continua. não iremos descansar como muitos pensam, mas iremos continuar o que estamos fazendo aqui. Iremos continuar trabalhando todos os nossos desafios, todos os sentimentos que não nos agradam. Então aproveite esta benção de estar aqui nesta escola tão maravilhosa, onde você tem a oportunidade de aprender, crescer, se fortalecer, perdoar, fazer as pazes com quem é necessário. Ver a paz em tudo, ter paz com tudo, porque ser feliz é o seu propósito aqui na Terra. E lembre-se, poderemos ser mais felizes hoje do que nós fomos ontem, se aprendermos a silenciar o barulho lá de fora e começarmos a escutar a voz do nosso coração. O nosso coração que grita por compaixão. Que possamos aprender a conviver com o equilíbrio da polaridade. Pois bem ou mal, certo ou errado, céu ou inferno, só existe nas nossas cabeças. Que possamos estar centrados, alinhados para uma vida mais leve, mais prazerosa e cheia de paz. Você é aquilo que você acredita ser e sua vida é o resultado dessa crença. Então vamos fazer a diferença juntos. Eu te desejo muito amor, muita luz e muita paz. Um beijo no seu coração. é isso. Música